Vim no balanço do Mala de Angola, vim no balanço do Mala da Guiné, vim no balanço do Mar de Moçambique, só quem veio sabe como é. Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda e... Vim no navio de Aruanda, Aruanda. O que me trouxer de Aruanda? Pra que me trouxer de Aruanda? Vim no navio de Aruanda, Aruanda e... Aruanda do Mar de Moçambique... O que você entendeu? Vim no navio de Aruanda. Vim no navio de Aruanda. O que é isso? 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 Sou eu, 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 sou eu. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!